Estava na rua dizendo, contra a corrupção, fora corruptos. Ora, é preciso... Agradeço, seu tempo encerrou, deputada. Agradeço. O seu tempo encerrou. Eu só quero dizer o seguinte, deputada. A gente sabe o que custou a eleição da presidente Dilma, custou o dinheiro do brasileiro. O Brasil foi saqueado, o Brasil foi saqueado. A posse de Lula é um tapa na cara do povo brasileiro. É isso que é a posse de Lula. É um tapa na cara do povo brasileiro. É deboche, é deboche. O que o PT está fazendo é deboche com esse país. É deboche, deboche. Tapa na cara do povo brasileiro. Fez papel de cego e surdo. O Brasil não aguenta mais. Mandato ilegítimo. Financiado com dinheiro do petrolão. Financiado com dinheiro do petrolão. É isso que foi um tapa na cara da sociedade brasileira. Nós não aguentamos mais esse deboche. O presidente Lula chamou o STF de covarde. O STJ de covarde. Chamou de alma de pobre. A gente sabe o que ele fez. Obstrução da justiça. Obstrução da justiça. Obstrução da justiça. O chefe da quadrilha assumiu o ministério da Casa Civil. É uma bofetada na cara do povo brasileiro. Está encerrada a sessão. Vamos para a rua. E vamos para a rua. É isso. É isso. É isso. Vamos para a rua. O Brasil está reagindo. O gigante adormecido acordou. O Brasil está reagindo. Tudo bem. É isso que nós temos. É isso que nós temos. É um tapa na cara. É um tapa na cara, querida. Você está... Obrigado.